Foi enterrado agora de manhã o corpo da professora e fisioterapeuta Luciana Sodré Pereira, que foi morta com um tiro na cabeça na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas. O suspeito desse crime é o ex-marido da vítima, o tenente do exército Ganter Moraes, de 52 anos. Parentes e amigos pediram justiça pela morte de Luciana, que tinha 50 anos. De acordo com a polícia, o suspeito entrou na casa dela, na casa onde ela vivia com os dois filhos do casal, de 10 anos e 18 anos. No momento do crime, a vítima dormia na mesma cama que o menino mais novo. Ele foi o primeiro a ver Luciana morta. O motivo do crime foi passional. O militar não aceitava o fim do casamento. Você acompanha agora uma reportagem que traz mais detalhes do crime e da investigação. Luciana já tinha relatado o comportamento agressivo do ex, mas não prosseguiu com a denúncia porque não queria prejudicar o futuro dos filhos. Vamos ver. Balança aí. O corpo de Luciana Sodré Pereira foi enterrado na manhã dessa quinta-feira no cemitério municipal de Eloy Mendes, no sul de Minas. Na faixa, o pedido de justiça pela morte da professora e fisioterapeuta, que tinha 50 anos. Ela foi morta na madrugada de quarta-feira na própria cama, com um tiro na cabeça. O suspeito é o ex-marido, o tenente do exército Ganter Moraes, de 52 anos. Ele foi preso no apartamento onde mora em Três Corações. O militar estava fardado e se preparava para trabalhar. Segundo o boletim de ocorrência, quando a PM abordou o militar, ele negou que tivesse envolvimento na morte da ex-mulher. Os policiais ainda perguntaram se ele esteve na cidade dela no dia do crime, mas ele também negou. Apesar disso, apresentou divergências nas informações e recebeu voz de prisão. Ganter ainda teria dito que não mantinha nenhuma arma no apartamento, mas a polícia insistiu e ele entregou uma pistola 380 e munição. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito não passou pelo exame, que detecta vestígios de disparo de arma de fogo, porque já havia tomado banho. Na delegacia, ele negou mais uma vez que tivesse matado a ex-mulher ou que tivesse ido à cidade dela naquele dia. Ele nega, até por dar, por ouvir ele, eu estive lá, ouvi ele, ele apresenta algumas testemunhas no sentido de que ele estava lá, o trabalho da nossa investigação é refutar, ou analisar se realmente ele estava lá, para então traçar outra linha de investigação, se for o caso. Câmeras de segurança registraram que um veículo com as mesmas características do que pertence a Gunter foi visto nas proximidades da casa de Luciana. Uma imagem ainda teria mostrado que um homem foi visto saindo do imóvel por volta das três horas da manhã, pouco depois dos disparos. No boletim de ocorrência, a informação é que a pessoa foi vista caminhando por uma rua paralela, mas a qualidade das imagens prejudicou a identificação. Acionamos a perícia da Polícia Civil, que compareceu no local. A perícia também arrecadou alguns vestígios. E, de outra parte, a Polícia Militar também foi até a cidade de Três Corações, porque o suspeito poderia estar lá. Lá ele foi encontrado, ele já tinha tomado banho para se apresentar na ESA. A Polícia Militar convidou ele, através de autorização, para que ele fosse até a residência dele. Lá também foram encontradas armas. Registro que ele já tinha tomado banho, já estava com a farda do Exército. E, diante disso, diante de algumas negativas, e diante de ter sido confrontados alguns elementos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Três Corações. Além da arma prendida em Três Corações, também foi encontrado mais armamento na casa da família em Helói Mendes. A polícia informou que Gunter tem registro de apenas três das sete armas encontradas. Tinha carabina 22, carabina 38, tinha revólver 32, tinha pistola 380, tinha muitas armas. No momento do crime, Luciano estava em casa com os dois filhos do casal, um jovem de 18 anos e um menino de 10. O mais novo dormia com a mãe quando ela foi atingida. A criança disse para a PM que não ouviu o barulho do tiro, mas percebeu que a mãe fazia um barulho estranho, por isso decidiu acender a luz. Foi aí que o menino viu o corpo da mãe coberto de sangue. O menino, então, acordou o irmão mais velho, que pediu a ajuda de um vizinho, e a polícia militar foi chamada. O jovem contou que os telefones celulares da casa foram colocados em cima de um móvel para dificultar o pedido de socorro. Ele desconfiou que fosse o pai, porque Ganter tinha a chave da casa. Ainda segundo o filho, os pais estavam separados há cerca de seis meses, e Ganter era violento com Luciana, principalmente após o fim do casamento. O jovem disse que já flagrou o pai escondido na residência. Vizinhos confirmaram que Ganter era violento com Luciana, e que ela havia reclamado da perseguição. Em uma das situações, Luciana foi amarrada e jogada no porta-malas de um carro. O suspeito fez ameaças de morte, caso ela insistisse na separação. Na semana passada, a professora procurou a PM e contou que a cadelinha dela havia sumido. Luciana disse que Ganter havia levado a cachorra e ainda tentou se esconder dentro da casa. Ela foi orientada a dar sequência na denúncia, mas disse que não queria prejudicar a promoção do ex-marido, já que o filho mais velho decidiu estudar medicina e a família precisava melhorar a renda. A perícia esteve na cena do crime e informou que foram feitos dois disparos contra a Luciana, mas um deles atingiu a cabeceira da cama. A bala que atingiu a vítima ficou alojada na cabeça. Esse material vai ser comparado com aquilo que foi extraído do corpo da vítima, para a gente fazer a microcomparação balística, descobrir de que arma partiu esses disparos, mas isso é feito em laboratório da perícia. Assim que tivermos o resultado, colocaremos essas informações no inquérito e auxiliará na nossa investigação. Nós entramos em contato com a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que informou por meio de nota que já tomou conhecimento do crime. A assessoria ainda esclareceu que o tenente serve a ESA há 34 anos. Além disso, acompanha as investigações da Polícia Civil para dar início aos procedimentos adequados. Luciana fazia atendimentos como fisioterapeuta, mas também dava aulas para crianças do maternal nessa escola municipal, há quase seis anos. Colegas de trabalho contaram que a professora era paciente e amorosa com as crianças. Ela também era muito querida entre os funcionários da escola. O crime deixou os moradores da cidade indignados. Foram várias manifestações de pesar pela morte dela na internet. A prefeitura de Eloy Mendes também divulgou uma nota onde lamentou a morte da professora e destacou a dedicação dela como profissional. Além disso, reforçou que ela deixa um legado de amor à educação. Se concluirmos a autoria em sendo do tenente, do suspeito, a linha é o crime passional, uma vez que eles estavam divorciados há poucos meses. O flagrante é um procedimento, um dos mais complexos dentro da investigação, porque ele define o destino da pessoa, a liberdade ou prisão. Então é um procedimento que nós tomamos muito cuidado. Nós concluímos que a prisão em flagrante dele deveria ser ratificada. Agora o juiz analisa a prisão em flagrante e converte em preventiva ou relaxa a prisão dele, ou libera ele. Muito bem, está aí o trabalho da Polícia Civil sendo bem feito. Obrigado, eu delegado, viu, por dar toda essa informação para os nossos telespectadores, para o pessoal que está em casa, né. O bom trabalho da Polícia Civil, a perícia esteve no local, a Polícia Militar também. Essas imagens nós mostramos ontem com exclusividade aqui no Balanço Geral. Nossa equipe esteve na parte da manhã na cidade de Eloy Mendes. Tristeza, né, gente? Tristeza e muita comoção a todas as pessoas, amigas, parentes da Luciana Sodré Pereira, de 50 anos, fisioterapeuta e professora infantil. É uma pena morrer dessa forma. O Exército Brasileiro também informou que o militar está preso sob custódia na Escola de Sargento das Armas em Três Corações. E está à disposição da Justiça. A assessoria ainda informou que tem prestado apoio aos familiares da vítima.